Olá, amigas e empresária, Paula Tomeli por aqui e hoje nós vamos falar do primeiro pilar da fanpage superstar. E ele é o conteúdo, sim. O básico pra você começar a atrair as pessoas é mostrar para que você veio ao mundo, mostrar o que você faz, o que as pessoas podem encontrar ali na sua fanpage. E é simples, gente, só que dá trabalho. Por isso que a maioria das pessoas não fazem. Não existe milagre nas redes sociais, não existe milagre em marketing digital. Dá tanto trabalho quanto ter o seu negócio presencial, tá bom, gente? Mas o conteúdo é, então, a base desse pilar, desses três pilares do nosso método da fanpage superstar. Como você faz para ter um conteúdo que atraia, que seja interessante? Primeiro, você precisa saber para quem você vende, quem é o seu público-alvo, para quem você vai criar esse conteúdo. Segundo, você precisa entender que tipo de conteúdo atrai as pessoas. Então, se você tem uma marca de acessórios, é super importante postar foto dos seus acessórios. Mas você também precisa postar dicas de como utilizar, fazer algumas enquetes de vez em quando, de quais são os mais bonitos. Fazer posts e coisas que interagem com as pessoas. E, por fim, você precisa ter um plano de conteúdo. Você precisa ter um planejamento. Semanal, quinzenal ou mensal. Um planejamento de quantos posts você vai ter na sua fanpage. É um por dia? Não, um por dia é muito para mim. Então, tá bom. Vamos começar com três vezes por semana, tá? Três vezes por semana. Faz o seu planejamento do mês. Já agenda todos os seus posts no mês. Defina a sua estratégia, os assuntos, o que você vai falar, sobre o que você vai postar. Assim, você não precisa ficar todos os dias, o dia inteiro, em cima da sua fanpage. Porque eu sei que como empresário, você tem milhões de outras coisas para fazer, tá bom? Então, pense nisso para criar o seu conteúdo. Saiba quem é que compra de você. Porque você tem que criar conteúdo para essas pessoas. Descubra o que é interessante para essas pessoas. E crie conteúdo estimulante. Não somente que a pessoa veja ali e consuma. Mas conteúdo que ela possa interagir com você. E tenha um plano também de conteúdo. Tenha um plano e execute o plano, tá amiga? Sim, sim. Não vai ter um plano só na gaveta. Execute esse plano na sua fanpage. Para que você tenha cada vez mais pessoas interessadas. E comece a criar a sua fanpage superestável. E comece a criar um plano, tá amiga? Tchau, tchau.